Aqui são perguntas rápidas sobre você. Nome completo? Alexandre Cesarino Caron. Idade? 26 anos. Som predileto. Som predileto? Nossa, eu gosto de um... Cara, é agora, eu não sei nem falar a música que eu gosto. É assim... Eu não sei falar direito a música que eu gosto. Assim, a música que eu mais curto é um rock, só que não é esses rocks aí. Não, mas o som, o som. O som, assim, tipo... Tipo, que estilo de música? Rock. Rock. Bota rock. Ah, e agora sim, a música favorita? Ixi Maria, cara, eu gosto, tipo... Ai, louco, não tem como falar uma música favorita. É muita música que eu curto, velho. Não, mas uma que você gosta muito. Você ouve quase todo dia. Tá, eu gosto de uma do Trust Company, é o nome da banda, chama Breaking Down. Mano, o Xandão pra música, ele gosta de uns rock louco, não é? É uns rock meio... É por isso que eu não sei nem falar que tipo de rock que é. É uns rock meio, sabe? Tem, tipo, metal? Ou, tipo, existe um... É, eu acho que é metal. Existe alguma subcategoria, certo? Tem, é. Deve ser um metalzão rock. Sim, rapaziada. É aquelas músicas... Rapaziada que acompanha minhas lives, sabe? O tipo de rock que eu gosto. É, porque é pesadão, né, animal? Não, assim, não é um rock pesadão, não. É um rock mais de boa, sabe? Mas é uma batida da hora. É mesmo? Acho que é mais puxado pro metal, assim, que nem você falou, sabe? Sim, sim, é. É uma coisa mais... Mais esse estilo aí. Quero ouvir depois. Sim, Trust Company é o nome da banda. Não, eu já entrei em umas lives do Sul e tava um somzão rolando lá no monstro. Não, o somzão é... Não, é, ele põe... Ah, que eu não boto o somzão. Não, ele põe a música no 110 e o microfone dele tá no 70%, velho. Não dá pra ouvir, velho. Ai, caramba. Você torce pra que time? Nenhum, não gosto de futebol. Não gosto de futebol. Não torce pra ninguém. Nenhum time, nem nada. Traude, traude, não gosto. Nem de criança. Ah, não. Quando eu era criança, eu era são paulino. Aí, mano, eu nem entendia nada de futebol. Eu era são paulino porque, sei lá, uma vez um parente meu me deu... Uma vez... O que foi que o futebol falou? Ele falou que ele é palverense. Palverense? Porra, Xandão. Mentira! Que é palverense, o quê? Cala a boca, né? Que é isso, futebol? O futebol só abre a boca e vai falar merda. O futebol falou que só trabalha com a verdade. Não, é assim, eu vou te falar pra vocês. Quando eu era criança, eu ganhei lá uma fantasia, era muito novinho, do uniforme de São Paulo. Aí, falava que era são paulino. Ah, então... Quando eu fiquei mais velho, assim... Mais velho também não, eu tinha, tipo, 10, 11 anos. A molecada, minha avó, era tudo palmeirense. Você gostava do palmeirense? Mas não acompanhava, não falava que eu nunca gostei de futebol. Essa que é a verdade, entendeu? Não, eu já vi alguns amigos mesmo que, tipo, ele já torceu pra uns três times. Porque o pai falou que ele era corintiano. Aí, os amigos eram são paulinos, não sei o quê. Só as influências, né? E aí, vira casaca que os caras falaram. Sim, exatamente. Mas, na verdade, o moleque não tinha muita opção, tá ligado? Não tinha. Eu sou corintiano porque meu pai era corintiano. E aí, eu gostava. Mas hoje, eu nem vejo mais nada. Se você perguntar quem é o atacante do Corinthians, eu acho que é o... Não, eu não gosto. Eu não sei. Eu não sei nada relacionado com ele. O Marcelinho Carioca, velho. A única coisa que eu gosto de ver... Era a época que eu... É o que você lembra do Playstation 2. É, eu jogava, eu via. Pra você ter ideia, da época que eu assistia o Corinthians, era o Marcelinho Carioca ali, velho. Pode crer, você é muito antigo, velho. Não, era nem atacante, acho. A única coisa de futebol que eu gosto de ver é o comentário do Neto lá. O Neto no YouTube e os vídeos dos melhores momentos. Nossa, o Neto é foda. Metendo um pau em tudo, né? Acabando com tudo. Qual que é a sua comida favorita? Eu gosto da comida da dieta. Arroz, frango. Arroz, feijão e frango. Mas é a sua comida favorita? Uh? E se te der um hamburgão? Não gosto também, mas eu gosto de coisa da dieta. Eu gosto de comida. Não, verdade, mano... Eu gosto de comida, velho. Eu gosto de comida. Ó, o Superstantão foi em casa comer um churrascão. Nossa, bom demais aquele churrasco. Mano, ele fez um prato, mas era assim, ó. É bom demais. Eu juro, velho. Nossa, você gostou? Arroz fresquinho da Fê. Nossa. Vinagrete. Bom demais, velho. Eu achei que eu tivesse que fazer mais. Nossa. Arroz fresquinho, vinagrete. Não, detalhe. E uma picanha que eu fiz lá. Bom demais, né? Na Zão, os caras palestam no churrasco. O arrozão também tava brabíssimo. Mas aquele dia lá, e eu já tinha marmitado aquele dia. Foi de noite. Se eu não tivesse marmitado, aí ia ter que comer umas duas panelas de arroz. Eu ia comer tudo, cara. Não, verdade. Você comeu muito. Eu gosto disso daí. Arroz, feijão, frango. Arroz, feijão, carne vermelha. Essas coisas. Eu gosto disso, cara. Eu gosto de rango, assim, velho. Boa. Qual que é o seu aplicativo favorito? Aplicativo? O que você mais usa no celular? Mas eu uso... Seria o Instagram, mas eu uso por conta de trabalho. Não é porque gosto. Eu nunca gostei de rede social. Inclusive, eu até deletei meu Facebook já tem anos, porque eu não suportava mais. Só tinha abobrinha lá, rede social. Ah, fraude também, né? Não tem nada de boa rede social. Não tem nada. É assim, é uma ferramenta, entendeu? Tem que ver qual a utilização que você faz dela. Hoje, como eu uso ela pra trabalho, então eu consigo extrair algo bom dela, entendeu? Boa. E dá pra receber coisa boa dela também. Mas se ficar utilizando rede social assim, porque, sei lá, você fica lá vendo vida dos outros, jogando tempo fora, isso daí é fraude, entendeu? Então... É o que eu digo, e eu fiz isso ano passado, foi que eu fiz, Fê? Que eu apaguei, que a gente fez uma limpa, eu falo assim, se pergunte, olhe hoje, quantas pessoas você segue no Instagram? Sim. Tem gente que segue 100, tem gente que segue 500, mil, e tem gente que segue mais de 5, 7 mil pessoas. Quem dessas pessoas, quando aparece no seu feed, te agrega em algo? Ah, sem dúvida. Quem dessas pessoas que você segue, quando você assiste o stories dela e perde seu tempo? Porque, mano, tem gente que fica horas assistindo stories. Poxa, besteira. Quem dessas pessoas que você segue, te acrescenta ou te agrega algo? Sim. E aí eu fiz essa pergunta pra galera no Instagram. Sim. Aí, mano, mais da metade falou, mano, é verdade. É lógico. Eu falei, então, faz o seguinte, começa a deletar. Quem não te agrega? Sem dúvida. Isso. O cara pode ficar triste com você, pode ficar bravo, pode falar, ah, você não me segue mais. Problema. Se não te agrega, você não deve satisfação e você não vai perder seu tempo. Sempre que você abrir o seu Instagram, você vai ter alguma coisa boa. Sim. Então, isso eu fiz pro meu. A Fê fez pro dela e alguns amigos próximos... E é uma ótima estratégia que tem que ser feita. Alguns amigos próximos viram e falaram, mano, Renan, eu deletei mais de 400 pessoas, velho. Uh, vai embora. Então, ai, ixi. Porque agora eu abro o meu Instagram e tem uma coisa boa. Sim. Tem uma foto legal, eu vejo stories, eu tô aprendendo algo. Sim. Tem alguma frase que me motiva, tem algum vídeo que me acrescenta. Sim. Então, fica até uma sugestão pra você. Para agora, analisa todo mundo que você segue e vê. Quem desses, quando eu abro, eu aprendo. E quem desses, quando eu abro, eu perco ou, tipo, tem coisas fúteis, besteiras. Isso daí que você tá falando é muito interessante. Na época do Facebook, o que acontecia? Por que eu tinha Facebook? O Facebook era uma ferramenta que eu utilizava pra conhecimento. Eu tinha um grupo de pessoas lá que conversava sobre política. Eu aprendia muito naquele grupo. Os caras publicavam direto coisas lá. Então, aquilo agregava coisa boa pra mim. Só que chegou num determinado momento que eu já não tinha mais o que aprender naquele grupo. O grupo começou a ficar estagnado. Não tinha mais o que postar. Porque tu já tinha falado o que tinha pra falar. E aí, só sobrou aquele lixo da rede social, entende? E eu não sei se vocês já repararam. Mas, uma hora, quem é viciado em rede social? Para e tenta perceber isso. Você fica três horas mexendo no Facebook ou no Instagram. Cara, na hora que você para de mexer, você tá acabado. Você não tem nem vontade de fazer alguma coisa de produtivo no seu dia, velho. O negócio... Assim, a rede social parece que ela suga a sua vontade de viver. É ridículo isso daí. Por isso que eu falo que é fraude. Nesse sentido. Agora, tem um lado bom também. Que nem o meu Instagram hoje. O meu Instagram hoje é uma ferramenta de trabalho. Eu sigo o tanto... Eu gosto de seguir as pessoas que me seguem de volta, sabe? Porque, assim, é um contato que eu acho que tem. Embora eu não consiga seguir todo mundo, porque o próprio Instagram não deixa. Mas, assim, os stories que eu vejo já são de pessoas que eu sei que vai ter um conteúdo legal. Ah, é legal. Então, eu só perco meu tempo vendo isso, né? Quando eu dou uma passada lá no Instagram... E, assim, é só no final do meu dia que eu dou uma olhada no Instagram. Eu não fico nele, sabe? Olhando as coisas. Quando eu dou uma passada lá, eu vejo de pessoas que eu sei que postam um conteúdo legal, sabe? Coisas boas. Mas eu não fico perdendo tempo em rede social, entendeu? Então, acho que é essa que tem que ser a ideia, né? Pelo amor de Deus, né? Você não precisa ser nenhum gênio para perceber que ficar em rede social... Isso daí não vai trazer nada de bom. Pelo contrário, né? Só faz você sucumbir, só. É péssimo. É. É péssimo. É só assistir aquele... Tem essa série do Netflix que você assistiu? Não. O Dilema das Redes? Não, não vi. Fala sobre isso. Nossa, ele mostra muito, assim, o quanto é manipulador. É, lógico que é. O quanto você tá sugado pelo negócio. É que nem YouTube, pô. O que é legal do YouTube? Você vai lá no YouTube e tem um monte de canal merda que não presta para nada. Mas tem canal que é ótimo. Morra! Só conteúdo. Só que o que a galera mais assiste... Ah, porcaria. Sem dúvida. Isso, é. A informação tá lá. Basta saber procurar e filtrar, né? Sem dúvida. Uma inspiração. Inspiração? Ai, cara, e agora, velho? Cara, meu xandão, eu sou minha própria inspiração, sabe? Eu já não tenho... Eu nunca tive esse negócio, assim, de... Tem pessoas que eu admiro pela personalidade forte. Doutor Enés. Sem dúvida. Eu ia até falar a ele aqui. Ela sabia. Eu ia até falar a Doutor Enés. Pela personalidade forte, pela postura, por ser um ser humano tão incrível, sabe? Por ser um ser humano que se preocupou na sua trajetória de vida, extrair tudo aquilo que tinha de melhor nele e utilizar isso como potência pra modificar o meio em que ele vivia, pra transformar a vida das pessoas em uma coisa melhor. Esse tipo de pessoa... Não sou só eu. Acho que qualquer pessoa admira uma pessoa dessa. Isso é admirável, uma pessoa que faz isso, entendeu? Sim. Mas, assim, ter uma admiração que você fala aquela pessoa que você quer... Porque eu não gosto... Isso me incomoda, eu gosto de você querer... As pessoas, elas caem nessa questão de admiração, mas elas acabam querendo ser iguais à pessoa que ela admira. Eu não acho que é assim. Eu não gosto dessa ideia, entendeu? Eu acho que é legal você admirar uma pessoa, você reconhecer o que ela tem de bom e o que ela faz com aquilo que ela tem de bom. Sim. Aplicar isso na sua vida. Sim, sem dúvida. Mas ser igual à pessoa, não. Porque daí você tá abrindo mão de você. Isso tá errado, entendeu? Tem muita gente que cai nisso, é por isso que eu não gosto de fanatismo, eu não gosto de gente que chega e fala, tipo, que paga pau, sabe? Hoje em dia, tá na moda, todo mundo paga pau, porque tu não sabe ver, sei lá, um ator aí, ou sei lá, um músico aí da moda, um jogador de futebol e fica bajuando, eu não gosto dessas coisas. Ou até um instagramer. Não gosto... Isso, eu não gosto dessas coisas. Eu acho que as pessoas têm que olhar com esses olhos, entendeu? Tem que admirar a pessoa por aquilo que ela traz de bom. É isso. E utilizar isso na vida dela, sem dúvida, entendeu? Não querer ser igual, isso é muito legal. Agora, não querer ser igual à pessoa, aí eu acho que já perde o sentido, entendeu? Aí você já tá querendo entrar por uma fraude, você tá querendo ser uma coisa que você não é, entendeu? Então, assim, eu tenho essa realidade de raciocínio. Mas tem pessoas que, assim, admiro, o doutor Inés é uma pessoa sem dúvida, tem amigos meus que eu admiro, tipo, Pitbull Lava Jato, tem um cara que eu admiro, eu gosto do jeito dele. Mesmo sendo um beta. Mesmo sendo um beta. Mas tem coisas da personalidade dele que eu admiro, acho legal demais. Tem o Lucão no café, as pessoas que estão à minha volta, tem coisas que eu admiro nelas, entendeu? Então é assim, eu acho legal. Se não, não estariam, né? É, um agregando pro outro, eu acho isso legal, entendeu? Eu tenho esse reconhecimento, sabe? Boa, muito bom. Sua série favorita? Nossa, cara, assim, é sério. Eu também nunca fui, assim, muito fã de série, mas já assisti, né? A favorita, assim, acho que é Prison Break, velho. Boa, é da hora, velho. Já assisti várias vezes. Inclusive, eu acho que eu até assisti. Ia falar até que essa aí é uma temporada nova. Vai sair, era pra sair esse ano, acho que atrasou. Da onde que o Maikinho vai fugir agora no cenário? Não, porra, velho, vai sair do bueiro. Vai sair do baú do Chaves, eu não sei, velho. Eu acho que ele vai fugir da Pink Blinders. Não tem mais. Pink Blinders? Ah, isso daí é que tá na moda aí, que o Nego fala disso aí direto, né? Não, mas é da hora. É antiga, é antiga. É sobre uma gangue, uma gangue londrina. É, muito louca. Antiga. Sei. É muito louca. Que da hora. Ô, mas sem brincadeira, Prison Break é... Não, Prison Break é da hora. Não, aquela série é fera, cara. Que série legal. E Breaking Bad, você chegou a assistir. Ah, tem, deixa eu falar outra que eu gosto também. Prison Break, Smallville, velho. Smallville, você gosta? Eu sabia que era Superboy. Puta que série da hora, mano. Mano, eu achei da hora. Mas tem 428 milhões de episódios. Ah, não dá, não dá. Sabe por que eu gosto de Smallville? Eu parei, eu acho que na terceira temporada, velho. Ô, mas você sabe por que eu gosto de Smallville, velho? É porque o personagem lá, o Clark Kent, não é por questão de ser o Superman nem nada disso. É pela personalidade do cara. Na série, o Clark Kent, ele é um cara também que ele é diferente de todo mundo, mas não é só pelo fato dele ser, né? Sim, é um super herói. É, e eu nem acredito nessa questão de Alien, assim. Eu assisto mais é porque eu gosto da personalidade do cara, porque ele é um cara fora da curva e durante a série, todas as atitudes que as outras pessoas tomam, ele faz o oposto. Ele é aquele cara que procura sempre também extrair o melhor dele, entendeu? E ajudar as pessoas. Eu acho isso muito da hora, velho. Então, por essa personalidade que eu acho legal a série, entendeu? Eu acho que o contexto é bem da hora. A maneira como ele vai se relacionando com as pessoas, sabe? Toda dificuldade que ele passa. Eu acho muito top essa série. Então, essas duas séries eu colocaria assim como as minhas prediletas. Boa, boa. Fechou. E filme favorito? Filme? Nossa senhora, filme, velho. Achei, Maria. Deixa eu pensar. Você faz várias sessões de filme, velho. Eu posso, mas é tudo lixo. Esse filme é tudo lixo. Nossa, os lixos. É. Não, o filme que... Mano, às vezes eu vejo as lives do Chanel e falo, mano, mentira que ele tá assistindo isso. Não. E mentira que tem 20, 30 mil pessoas assistidas junto com ele, velho. Nossa senhora. Mas acho que é aí que é a graça. Acaba com tudo, velho. Mano, tipo, ó. Filme que eu gosto, velho, assim. Um que eu gosto, assim, que, sei lá, eu sou obsturado, é A Morte do Demônio, mano. Eu acho esse filme muito louco. Cara, eu assisto esse filme, tipo, o dia inteiro, assim, de boa. Isso eu acho que é outro traço de autismo, porque eu também, eu sou um cara que, assim, eu assisto sempre os mesmos filmes. Toda vez. Sempre os mesmos filmes, cara. Por exemplo, sabe aquela trilogia do Busca Implacável? Sim. Cara, eu já assisti aquela trilogia, acho que 100 vezes, e não canso de assistir, velho. Quando me dá vontade de assistir um filme, eu não vou buscar um filme novo pra ver, eu vou buscar o que eu gosto, cara. Eu fico sempre nesse looping, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, assim, tem vários, assim, mas não tem como falar um predileto, assim, um filme que marcou muito, na minha infância, principalmente, foi o Homem-Aranha, velho, do Tobey Maguire. Ah, o primeiro. É, o primeiro. Aquele filme, assim, foi, aquele filme eu poderia até colocar como predileto, velho. Boa. Porque foi numa época, assim, eu era muito novinho, minha mãe me deu de presente de aniversário, era fita cassete na época. VHS. Cara, muito da hora. E aquilo, velho, fiquei tão feliz. Tinha que rebobinar, velho. E eu, assim, eu era fanzaço do Homem-Aranha, sabe? Então, eu colocaria, assim, esse daí como meu predileto. Agora, uma coisa que você gosta, livro favorito. Livro? Ó, livro favorito que eu gosto é Um Grande Projeto Nacional, Doutor Enés, de 1994. Esse livro, pra mim, é sensacional. Eu gosto demais. Fala do quê? Eu gosto. De vida? Fala sobre o projeto, não, fala sobre o projeto nacional que ele tinha pra presidência da república. O que ele queria aplicar no Brasil, quais eram os problemas do Brasil, como corrigia o problema da agricultura, a questão do desenvolvimento nacional, entendeu? Como lidar aí com as coisas erradas, né? Que estavam acontecendo e colocar isso, consertar os problemas, né? Você acha que as ideias que ele escreveu naquela época batem até hoje? Sem dúvida. E falta até hoje? Sem dúvida. Inclusive, hoje, tem muitas pessoas, as pessoas já estão abrindo os olhos, e ele é tratado hoje como um cara, assim, uma lenda. Todo mundo que vai lá e assiste aos vídeos do Doutor Enés vê que ele era um homem que estava à frente do seu tempo. Tudo que ele falava naquela época... Tá acontecendo. É a realidade, entendeu? Porque, assim, era uma pessoa estudiosa, ele sabia dos reais problemas do Brasil, então é nítido que era notório que uma hora, mais cedo ou mais tarde... A verdade, é como o próprio Doutor Enés falava, a verdade é clara como água de rocha, ela sempre aparece, entendeu? Ela é sempre transparente, não importa o tempo. Então, naquela época, ele falava, ele colocou, ele apresentou um cenário político brasileiro, que vigia no momento. Ele sabia que aquilo iria perdurar, né? Porque ele sabia que essa questão de esquerda e direita é fraude. Então, hoje, é notório, assim, é fácil de perceber que chegaria num ponto que as pessoas perceberiam isso, porque é a verdade. Então, a verdade não interessa quanto tempo passa, ela aparece, entendeu? Então, mais cedo ou mais tarde, a pessoa pode falar que aquilo na hora é um absurdo, não sei o quê, mas conforme o tempo vai passando e as coisas vão sendo esclarecidas, essa verdade volta, entendeu? E é o que tá acontecendo agora. Por isso que o nome do Doutor Enés é sempre falado e repetido, ainda existe o eco. Tudo que ele dizia naquela época tem o eco até hoje, entendeu? Porque é a verdade, entendeu? Se fosse algo que não fosse verdade, ninguém falaria, sabe? Então, sem dúvida, esse livro dele é fantástico, recomendo todo mundo a ler. Boa. O que mais te irrita? Cara, eu não gosto de gente de personalidade fraca. Eu não gosto de pessoas que, assim, elas, né... Eu não gosto de gente que não tem convicção, de gente que não trilha o próprio caminho, entendeu? Eu não gosto de pessoas opostas a mim, assim, sabe? Gente fraca mesmo, seja por comodismo, sabe? Pessoas que se deixam, assim, sentir mal por qualquer tipo de problema, sabe? Qualquer coisa que ela venha enfrentar no dia a dia dela, sabe? E que ela se deixa sucumbir aí. Eu não gosto de gente assim, entendeu? Eu gosto de gente que trilha o próprio caminho, que aprende, está disposta a tomar tapa na cara, entendeu? Não importa, faz o que tem que ser feito e não interessa a consequência, sabe? Eu gosto de pessoas que têm essa percepção de que o progresso verdadeiro só é conquistado através dessa maneira de pensar e de agir, entendeu? Ou seja, peitando, sabe? Indo em frente, entendeu? Não interessa o que aconteça, sabe? Boa, boa. Primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu escovo o dente. E sai pra fazer o aeróbio de jejum. Já faz o aeróbio de jejum. Faço o aeróbio de jejum. Isso é a minha rotina atual, né? Que eu tava fazendo. De uns dias pra cá, eu não tô conseguindo fazer o aeróbio de jejum, porque assim, a minha rotina, ela mudou. Eu tô indo dormir tarde todo dia, assim, tipo uma hora da manhã. E daí eu teria que acordar sete horas pra manhã pra fazer o aeróbio. E aí eu não gosto, sabe? Aí eu acordo, tipo assim... É, durmo pouquíssimo. Durmo pouco, eu acordo meio quebrado, não faço. Mas seria essa a minha rotina padrão, né? Que agora eu tô fora dela. Mas logo eu volto. Então tem essa, né? Do aeróbio de jejum. E a atual agora que eu parei, de uns dias pra cá, de fazer esse aeróbio, eu escovo meu dente, eu espero dar, tipo assim, uns 15 minutos, 20 minutos e vou comer. Eu vou fazer minha primeira refeição do dia e começa meu dia. Legal. Qual é o músculo favorito pra treinar? Perna. Perna? Perna. Eu sempre gostei de treinar perna. Na verdade, tem dois. Perna e bra. Bíceps e tríceps, né? Mas se fosse pra colocar os dois, sempre perna. Porque quando eu entrei na academia, meu professor já falava, treina a perna, que esse é a base de tudo. Pô, entendeu? E eu aprendi a ter gosto por treinar perna. Então eu gosto de treinar perna. É. Acho que eu já te falei isso e repito aqui pra galera. O Felipe me falava muito isso. Falou, se você não tiver uma estrutura forte, qual é a estrutura do seu corpo? Sua perna? Sem dúvida. Se você não tiver estrutura, você nunca vai ser grande. Nunca. Nunca mesmo. Então, mano, isso sempre marcou em mim. Por isso que a gente sempre treinou bem. Sim. O Felipe também pega muito peso, treina muito bem perna. Ué, eu fiz um... Por isso que eu tenho as pernas grandes. Tá, e realmente, a perna comprova. É isso, é isso. Campo ou praia? Nossa, campo. É? Você sempre morou, né? Campozão. De boa. É, assim, isso aí. Assim, eu gosto de praia também, né? Eu acho legal tudo, assim. Eu iria acabar com tudo lá. Lógico que exalar energia, né? Mas pensando em qualidade de vida, pensando em longevidade, assim, morar num campo, assim, num castelo no topo da montanha gelada, tá ligado? Acabou. O chandão é isso. Churrasco ou comida japonesa? Churrasco, lógico. Acho que comida japonesa é fraude. Não dá, não. Comida japonesa não dá. É verdade, você não gosta muito. A gente tá até vendo e gravar o conteúdo aí de numa... É legal, é legal. Mas, puta, é foda a comida japonesa. Ah, é? Gorgo? O que ele falou? Manda um salve pra ele e fala que é tudo nosso e a Terra segue plano e estacionário. É, o Gorgo é terraplanista, monstro, também. Dale. Ó, a galera pediu muito também, um debate, um debate não, mas um cast, por exemplo, você e o Gorgo junto, falando de terra plana. Puta, estão fechados, estão fechados. Vai ser muito foda, velho. Ia ser bem legal, velho. Aí, Gorgonoide, está intimado. Estou fechado. Ó, o Super Xandão está sendo requisitado em vários casts, né? Então, vamos marcar o Super Xandão com o Poderosíssimo Ninja e o Super Xandão com o Gorgonoide. Está fechado, hein? Vamos fechadão, o Gorgonoide, bora. É a passagem da manhã. Aí! Bora! Bora acabar com tudo, Gorgonoide. Olha aí, pela farsa da NASA. É só falar, Gorgo. Dale. Manda mensagem lá, a gente alinha aí e faz um especial de Natal, semana que vem. Vixe, Maria, bravo. Especial de Natal, terra planistas. O Xandão está fechadão. Vai dar bem, hein? Vai dar bem. Boa, boa, boa. Série ou filme? Filme. Filme. Compra na loja ou compra online? Hoje tem gente que nem sabe o que é comprar mais na loja, Xandão. Sim, não, eu entendo. O que você prefere? Cara, eu gosto de comprar na loja, porque quando eu saio para comprar alguma coisa em loja, tipo o Lava Jato vai comigo, a gente acaba com tudo, sabe? A gente dá um rolê, é legal, então eu curto. É mais divertido. É mais divertido. Mas assim, se eu fosse comprar sozinho, eu não teria por que ir na loja. Eu acho que comprando na internet, entendeu? Mas seria comprar na loja. Café ou chá? Café. Café. É por causa do Lucão, né? Café Ribeirão Bonito, o melhor de todos. Qual que é o seu exercício favorito? Exercício? Não é um grupo muscular. Agachamento. Eu gosto de fazer agachamento. Gosto de fazer agachamento. Bate ainda com o seu grupo, né? E qual que é o seu maior hobby? Hobby. Cara, de hobby que eu tenho, eu gosto de estudar sobre questões, assim, tem dois assuntos que sempre me interessaram bastante, que é a questão de política, né? Eu gosto de estudar sempre sobre as ideias do doutor Enéas, Adriano Benayon, Bautista Vidal, que são pessoas que eram do partido deles, né? São intelectuais, que têm livros, vários livros. Eu gosto de ler essas ideias sobre o nacionalismo, né? Sim. E sobre terra plana, é um assunto que eu tô sempre vendo, sabe? Várias coisas. É um assunto que sempre me entretém demais. E cada vez que eu aprendo algo novo, é um aprendizado muito bom pra mim, entendeu? Muito bom. Então, assim... Então, meu hobby... É, meu hobby é sempre esse, assim... Além da parte do... Eu poderia falar que meu hobby também seria fazer aeróbio, mas aeróbio eu incluo no treino. Já é uma obrigação, né? Não é nem questão de hobby isso, entendeu? Mas, assim, no meu dia eu tenho minhas obrigações. Eu tenho que treinar, fazer meu aeróbio, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer minha stream, eu tenho que mexer na minha rede social, no trabalho. E naquele tempo livre que eu tenho, eu vou pro YouTube, eu quero relaxar, eu busco um assunto que eu gosto, um desses dois, e vou revendo. Envolvendo coisas novas a respeito, entendeu? Legal, legal. Isso daí.